Minhas terras se expandem a mais. Um símbolo da minha autoridade não paralelada. Isso é um símbolo da minha autoridade. Isso é um símbolo da minha autoridade. Bojan, preparem seus maestros, Jameis. É um símbolo artificial que os aliados têm. Nunca vai deixar de me surpreender. Vem em marcha, já que é o acampamento. É isso aí. Que aí eu já consegui atacar aí o Haarsson próximo. Vitale, não faça nenhum movimento brusco. E Zanovich. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vai ajudar a salvar Outdorf. Uma coisa que eu acho muito estranha do Armor 3 também é que não aparece a opção de você liberar as facções da sua capital. Parece que nem existe a opção de você liberar as facções da sua capital. Alguém já viu alguma opção dessa aí de liberar a facção. Que eu acho que realmente não existe. Bom demais. Nossa, mas todo mundo quer alguma coisa agora. Pronto. Eu acho que não existe não, velho. É, o Nakari ele consegue vassalizar as facções. Mas liberar a facção acho que ninguém consegue, velho. E antes era coisa padrão. Até facção menor podia fazer isso. Não, o mod que a gente usava de liberar a facção ele só expandia, né? Porque no jogo base você só podia liberar a facção principal. Então tipo, a facção principal do Império, a facção principal dos Anões. Mas com o mod que a gente usava no 2 e usava no 1 também na época. Ele deixava você fazer isso com qualquer facção do jogo. Se aquela ali fosse a capital dela, você podia liberar aquela facção. Não, 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 não. Não, não, não. Oh, é isso. Tem uma cidade ali nos desertos dos anões do caos Que chama Os Portões de Zar Eu imagino que esse Zar seja Zar Nagrund, que é a capital deles Só que tipo, o negócio é no meio do deserto, não tem nenhuma montanha perto, nada Como é que tem um portão ali? Porque se você ver uma cidade chamada Portão, eu já imagino, sei lá, tá num desfladeiro, bloqueando o caminho Alguma coisa do tipo, né, sei lá Aí tem um portão que te separa de Zar Nagrund Eita, vamos aí Calma, tô bem C de sangue, corte o coração dos inimigos e banhe-se no sangue, por que que pareça faz muito bem a pele Prazer, aos Pzernas Pzernas pôs contra o candidato Pzernas pôs contra a imprensa Um outro momento É só lembrar o luto depois Os faques são muito chatos, velho É o bom Provincia garantida, brabo Serve Kislev, serve Orson Provincia para bloquear o caminho para o cara não vir para cá A corrente fluiu em nosso lado Você está sem cidade, amiguinho? É, você não tem cidade Bom saber Mais uma facção destruída do caos Essa é a minha, minha direção Nunca pergunte o guerreiro de Kislev Daqui a pouco eu estou lá na muralha E se eu chegar na muralha Até eu destruir esses ogros Eu juro que eu vou atacar a Katai Eu juro, eu chego em Katai Então, fica tranquilo aí, já bati em todo mundo do outro lado da muralha Mas agora vocês tem outro problema Que sou eu, muito pior que o caos Seus filhos da puta, inútil Ahn... Joseph Cadê o exército da... Da elspite que estava aqui Que eu sinceramente não vi Estava comendo Pode ser que elas estão me buscando Então Não, vou fazer a conquista mundial não, tá louco Minha decisão é a lei Nós somos Kislev Acontece meu esporte Aqui pode colocar... Força da arma Força da Kislev Derrota corajosa Claro Derrota corajosa Claro que é Ah, essa tinha uma doença privada agora que eu vi Ah, esse é o preço da carmesis da sua igreja aí Escondidinho de carne, 15 reais É o preço de um PF É o preço de um PF o negócio Ah sim, é por... Senão é sempre ridículo Nós lutamos por Olsen Eu sou Kislev Mostrando o caminho Nobles, pesados, soldados, agricultores Todos eu sou Kislev E Kislev Estão com seus titãs Vamos lá meus urs da Coca-Cola Desfile da Coca- de Natal Com certeza não Natal Para mim é literalmente Vai lá, enche o rabo de peru E vai dormir Para processar tudo que você comeu Não é isso? Não é isso? Ataques aí não voltam mais 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 Teaturo Ataques aí não voltam mais Quem quiser atirar assinatura, me ajudar, aconselha Aquela campanha de X-Level é o posto de diversão A ideia é legal, mas é aquele mesmo problema de toda a campanha que a cortina sempre faz Os caras acham que jogar exércitos infinitos em cima de você é diversão e barra dificuldade Isso é chato, três horas para passar um turno no primeiro turno Obrigada A gente está falando da campanha co-op, Maggie É só deixar a galera fazer o trabalho deles, se aparecer uma janela de tiro, a gente vai ficar com vontade de tirar eles da tiro Vamos lá O que é que é o mage? O que é o mage? Ninguém, viu ai Eu to saindo mais tiro, boa E esse cara vai passar e ninguém vai matar ele? Tá bom O cara vai passar Nossa minha formação estava assim O jogo começou a atacar e agora está fazendo uma curva Vamos lá Deixa eles trazer nem as coisas Tô fazendo pilhas e pilhas de ônibus Acho muito estranho o jeito que esses caras de crise live seguram a lança Também nem lembro se lança de... Como o nome tem em português acho que é oficial Mas é muito estranho que eles seguram a lança Eles seguram como se fosse uma chave É hora de fazer a troca aqui em É hora de fazer a troca aqui em Quando eles chegam lá e eu tiro os dois A gente chega lá e eu tiro os dois A gente chega lá e eu tiro os dois No E aí A gente chega lá e eu tiro os dois A gente pega o caminho São todos os parados. Não, não, não! Não, não! A primeira vez que a gente está fazendo o que está acontecendo! Eu acho que tem um Goblin e um Gnobler, acho que um Gnobler é menor que um Goblin ainda. Agora eu peguei o Goblin! Você não vai parar de guardar a luz! Você está em grande posição? Quem chegou já vai! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Sai, desbraxa! Lá vem outro petrichifre Acho que acabou Top! Não falta muito pra matar eles Pode ocupar aqui Quantas cidades ainda falta nessa bagaça? Acho que só essa daqui, né? Vale da cartilagem? Falta duas Onde que é a outra? Onde que é a outra cidade? Ah, dali de cima Ah, tá de boa Então, Nordland, você tem essa missão aqui agora Mulher de Aethel Todos vocês, pode ir lá Hummm Colocar você aqui Exército de ogros contra um exército híbrido de Kislevi A resolução da última derrota para a Jota Você tá jogando de ogros? Porque eu tô passando por eles jogando de Kislevi Exército full antigrande para brigar contra o ogro e eu tomo derrota É brincadeira, viu? Ok Tinha um passaralho aqui, mas eu não sei pra onde que ele foi Ah, eu acho que destruiu a facção de vergonha então, né? Pegaram a Krakagak, só tem pra dar fora congelado deles agora Tô chegando em Altdorf, hein? Ataque agora ou se arrependa? Que se esse exército chegar aí, amigo? Eu só lamentar, quer dizer, eu não vou lamentar não Eu realmente quero pisar em todos vocês Bora já te mexer, né? Só pra ter certeza Não pulou nenhum passaralho pra cá não, né? Ok Só pra ter certeza também Onde? Onde? Onde que estou sendo solicitado? Aqui É isto? Miawing Tá muito pior que o esquema em ogro, velho Não é nem pegadinha Você não vai se engajar Tira pra fazer um qualquer lugar Não é nem pegadinha 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 É difícil de matar a facção, velho Porque eles recrutam Elites de qualquer lugar, cara Parece Não sei de onde está vindo esses petrogatives até agora Esquece Abre as linhas Abre as linhas Pode voltar, Kuri. Porra mesmo, Alu. Isso aqui é o reino de urso da derrota na reino de automática. Aí eu desisto. O que você quer? Tch. 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 Apareceu a Margarida. O exército dela só tem Cavaleiro Semigrifo Ela tinha uma cidade O exército dela só tem Cavaleiro Semigrifo Os meus aliados só tem Piqueiro e Arqueiro Do exército O exército dela só tem Eu sou Constalte Constalte, tá na hora de voltar pra casa também Vou ter que a barata feita aí já Vocês podem vir pra cá Já que eles foram até lá me atacar Eu vim até aqui atacar eles Minha terra expande mais Yoram 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 Eu pedi a sua morte. Eu vou perdoar qualquer que entrar. Nós somos Kislev Royal. Ninguém pode dirigir minhas receitas. Isso cimenta meu poder. Minha regula expressa. Vem cá, Ogrinha. Vamos brincar. Por que corres? Seja poder. Pancar debaixo. Pancar debaixo. A Câmara da Mãe. Pancar debaixo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Minha decisão é longa Olha esse exército da Elspeth, cara, eu tô realmente impressionado Oya, esse é o meu propósito Oya, você tem que atacar aqui o... Kisses Já morreu tanto passaralho nesse gargalo aqui, velho, que a pouco vai abrir um KFC aqui na frente Não é possível, cara Toda hora tem esse exército aqui Não é possível, não é possível Então esse daqui vai ser agora o KFC Matriz Que é aqui que tá toda... Toda parada Os Magos Azuis, eu sei o que eu conheço Dois que foram prudentes, tornaram um mago da noite e o outro do dia E aonde que tem isso que eu não lembro de ter visto nada É qualquer coisa que eu lembro de ter lido dos Magos Azuis nos livros É que, ó, os Magos Azuis foram pra lá e é isso aí, cara Nunca voltaram, velho Seja pra lá onde eles foram 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 Pra lá onde eles foram Seja pra lá onde eles foram Seja pra lá onde eles foram Também bom! É muito tentar recriar uma sociedade do anel genérica ali, mesma coisa, um ranger, uma elfa né, já que o Legolas também a gente pode falar que é uma elfa, e um anão genérico ali, ao invés de tentar fazer um personagem único ali, mas tenta pegar por nostalgia, tá ligado? Fora que é meio estranho também, porque nesse jogo aí os caras meio que pegam a essência mais do Hobbit do que do Senhor dos Anéis, porque tem lá muito momento que você encontra o Warrior, né, o Warrior ele é o líder das águas, rei das águas lá, e no jogo ele fala, né, então é meio estranho, porque ele fala no livro do Hobbit, mas no Senhor dos Anéis não fala, então é meio estranho, você vê do nada aí, você salva ele lá uma hora e ele, I thank you friends! Uma voz com uma da águia mó eloquente, eu até mostrei um vídeo aqui depois do Jovem Nerd, achei muito bom dessa parte da águia, eu lembro que a primeira vez que eu vi eu passei mal de dar risada É, convenção dos mineiros, pão de queijo pra todo mundo, por isso que ia matar o caos de buchinho cheio Quer ver, ó, deixa eu achar aqui a parada, opa, peraí, Ritos Gervos Ritos especiais ensinados pelas bruxas do gelo criam perger... Hã? Pergelissolo Pergelissolo, nunca vi essa palavra na minha vida Especialmente resistente nas terras, uma verdadeira e reluzente blindagem para as intempéries Resistência feitiço mais 5% e resistência física mais 10% para os ursos elementais Mas não duvido não Ahn... já tem praticamente uma IA de... de stream aí, né, velho? Daqui a pouco vai ter streamer 100% IA aí, senão ele sabe que não é uma pessoa, velho... Cuta eles! Especialmente... Work até você morrer Catorze... Meu, só força dois, velho... O Grizzles é força um O cara tem 41 cidades, parceiro! Meu Deus! Como que você tem 41 cidades, amigo? Meus ogres tão ridículos esse jogo, velho... Caralho, velho... Gospodar meu sangue... Move ou die... Opa! Ih caralho, esbarrei num... Passaralho aqui Boa tarde Sem de onde veio, mas... já foi Olhe o Grizzles! Vem comigo Eu quero ir embora Eu quero ir embora Eu quero ir embora Tem dois Falcos aqui, velho... Tem um Falco que tá na cidade e tem um Falco que tá lá de fora da cidade Criatividade pra nome dos... horrores acabou Onde que é essa fortaleza? O que foi o Baguio? O que foi o Paraná? Minha rule é semelhança Mas a força do Ноvi A força está adequada para um Senhor Agora! Não, tem 30 facções restantes por aí. Eu estou só atrasando a Elspeth, então ela perdeu a cidade dela lá atrás. Esse é meu objetivo agora. Esse é meu... minha direita. Vamos atacar esse cara aqui. Você enfrenta meu ar. A terra nunca falte. Peguei meu lado. Eu vou ser apenas o grande... Dado a mecânica de recuar do Warhammer, quando eu atacar ele, ele está virado para uma parte que não tem mais mapa. Esse cara vai desaparecer do mapa, ele vai recuar lá para a Bretonnia, eu vou ter que fechar o jogo, instalar o Warhammer 2 e ir na Bretonnia e atacar ele. Porque ele não tem para onde ir, mas ele vai achar um jeito, fica vendo. É, eu nem alcanço ele, beleza. Então não vamos ter que fazer isso, felizmente. A parte boa é que agora eu posso testar essa belezinha aqui. Eu vou ter que pegar... ... os corpos de ar. ... o ar. ... o acampamento. ... você não vai alcançar ele nem ferrando. Advanta para Kislev. Então vem pra... ... cá. ... o Ar, ... mas ajuda a bater na cidade de Inum Barão da Mãe, ... você tem medo de desesperar-se, ... eu sinto uma reina maior. Eu tenho que atacar, Vittalio nada... Então vamos lá, Scooby. Não aguardem são tão difíceis não, não tem Guerreira do Chaos não. Vou atacar daqui mesmo, hein? O ultimato só serviu pra eu ficar puto, porque tem um momento que eles voltam no tempo, né? E aparece o Hulk de 2012, do primeiro Vingadores. Aí eu tava torcendo pra falar, vai Hulk de 2012, mata o atual e vai no lugar dele, por favor, velho. Porque, pelo amor de Deus, esse Hulk que tá agora, cara, é uma tristeza, velho. Vittalio! 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 Ficamos escusado pra ali. Vittalio! 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 Vamos lá! Portão destruído, vamos embora! Irondrakes 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 O louco, ai... Ainda bem que ele tivesse que plantaria aqui, mas mandou a player Se fosse uma unidade com bastante grupo ali, tava fudido Morrakes Irondrakes 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 Alme a quente pra cobrar! Correja eles Porque a nossa escola era Irondrakes 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 Até agora, agora, está tudo! Irondrakes Quero que é palestrado de qualquer jeito, mano. Não importa o que você faça. Ai, 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 velho! O que você está fazendo? Power! Atenção! 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 O que isso está fazendo? Eles morreram! O Senhor Dolce! Nem Batistas! Acredito! São Color Guardados! adminstein! Batele! Agora isso! Você piscou e tomou trinta projetos. Capitão Marvel também foi bem triste, velho. Tô conseguindo nem assistir assim, pra ser bem sincero com você, velho. Gislavite, movendo! Tomando pontos! Toma! 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 Nada pode nos ajudar, boss! Comerados da Mãe! Com honra! Obeia! Obeia! Marcha com frio! Traz seus objetivos! Traz seus objetivos! Sons de Kislev! Kislev's vencedor! Calma-se, Kislevites! Tornado Kislev! Tomando posição! No caminho! Verdade! Verdade! Com honra! Com honra! Trotta junta! Conf descanso! Outro! pushes方! Todo o osne öğret. Poração! Poração! Arca! Desc commune dentro para trás! Um. Primor oh! Vamo ver se a gente jogando fogo ali continua voando Olha o KFC no ponto Nossa o meu patriarca está indo de base puritamente ali Por que só você que se julgou ai? Ah morre vai precisar de ser natural flores Está todo mundo aqui atrás só você que foi Cara, falar para você que ver as séries da Marvel é muito opcional Porque o exemplo mais recente que eu posso dar disso ai é o WandaVision WandaVision tem a história dela lá, ela cria a família de mentira dela, cria a visão de mentira dela Aí depois ela perde tudo no universo de mentira dela, aí fica triste pra caralho Só que depois ela se despede mó bonitamente dos séries dela lá Pô beleza, fechou o arco bonitinho, ela se despediu, está feliz Aí chega no Doutor Estranho e ela foda-se, você assistiu a série? Foda-se, não estou feliz não mano Você viu lá, é a fake news Você viu lá, é a fake news Essa guerra senta-se a morte Dwarfs, prontos para a Axis Eeeem 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 O que é pessoal que eu posso despedir Eeeem 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 Eaeem Eeeem 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 Ah, mas o What If é uma série que tem uma ideia legal, que é você ver as outras realidades, né? Mas, pô, pra quem tá acostumado a ver essas bagulho de quadrinhos de múltiplas realidades, velho? Tipo, eu mesmo não assisti o What If inteiro. Eu esperei acabar a série inteira, aí eu fui pra ver onde ia dar. Aí no final tem o episódio do Ultron, né? Que é a verdadeira era de Ultron que deveria ter sido no cinema. Que é muito foda. Ah, foi. Beleza, eu vou assistir só esse aí, então. Pulei todos os episódios e assisti só esse da era de Ultron, velho. Aí, achei muito legal. Mas, realmente, assistir os episódios do lado, não tive vontade, não, velho. Depois que eu vou aumentar a reposição do ursinho, camarada. Acho que é isso. Acho que é isso. Eles não deixam ser recrutar os semigrifos. Da onde que o hóspede puxou tanto o semigrifo? É o mesmo caso do hóspede que chifre. Ah, revivalista quer atacar o Over meia. Ah, lá vem. Mais tempo do meu lado. Mas eu não vou matar esses orcs, não. O meu objetivo, eu falei, é matar os urs. Se eu matar os urs, acabou essa campanha aqui. Já peguei o mundo inteiro ali em cima. Não vou ficar enrolando mais, não. Porque dá tempo de eu fazer outra campanha até o próximo patch. Então, o Cavaleiro da Lua viu um episódio, eu falei, ok, interessante e tal, mas... É aquilo, né, velho. Fez nem cheira. Fez nem cheira. Uma que eu recomendo bastante pra quem gosta de série de comédia, assim, de herói, é a da Patrulha do Destino, velho, lá do HBO. É sensacional, cara. Patrulha do Destino é tipo os X-Men da DC. Só que é um grupo bem pequenininho. Mas é bem legal, sério, velho. É muito engraçada, velho. O x-Men, me manda. Luz Amir Volta aqui para você recuperar porque ali tem 20 na guardação também Bóris, o Nemesis Vem até aqui Vamos ver até onde vai essa brincadeira aí Você pode vir para cá Essa é minha Só brincando de ping-pong aqui com a Elspet Até eu colocar muralha nas cidades aqui Ivan Agora sim o cara vai parar lá na Bretona, como eu disse Oh, não foi, ainda bem Encontre o meu inimigo Ele tem, querido Yuri Worka até você morre Ok Pode voltar para cá agora Tão cercando a cidade aí já? Alguém? Vocês vão esperar o cara montar um exército aí, velho, para fazer alguma coisa Pelo amor Pelo amor Vocês não fazem nada, cara Nunca vi ter tanta gente inútil num lugar só, velho Quer dizer, eu já vi Eu moro no Brasil, afinal de contas Estou acostumado Estou acostumado a ver um lugar cheio de gente inútil fazendo porra em algum lugar Sei que vocês me entendem É... 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 Aonde? Aqui? Pronto É que a civil sai esse ano? Olha, eu não sei se esse ano, mas... Vai sair, com certeza Briga dos touro Os touro político Não, eu não vou escolher lado nenhum Eu vou comprar pipoca e colocar uma cadeira de praia no meio da briga, velho Para ficar assistindo Ah, tá Você está acostumado em sinos Ah, tá Você está acostumado em sinos Ah, tá É que ele não sabe que eu estou aqui, né Bem que você podia ir para a direita, né amiguinho Hum... Foi quase Boris, foi quase Agora Agora ela vai voltar para recuperar ali Que ela perdeu bastante gente Aí a gente vai para cima dela As facções de Ordem do Bem Elas nem se mexem, velho Aquela aliança pela Ordem está até agora parada em Norse Nossa, aquela... O filme da Guerra Civil é uma parada mais triste que eu já vi na... De... De... Adaptação de arco, cara Sinceramente Guerra Civil é um arco tão legal primeiro Cheio de gente saindo uma porrada e tal Aí foi tudo resolvido numa partida de vôlei Seis para cada lado Ah, pronto Nasceu mais um, ó Ah, nasceu mais uma horda do meu lado, gente Faz piada, velho Eu mereço, viu Precisa até a noite Goya Precisa minha tenta Vem até aqui Vem até aqui Até aqui Vem até aqui Vem até aqui Vem até aqui Vem até aqui Hum... Eu acho que não te alcança Essa é a minha frente. A terra da terra nunca falte. Senhor de Deus! Eu estou com os aliados. Como se estivesse no urso do pica-pau correndo de lá para o outro. Um símbolo. Para a Mãe Kislev. Ele está caindo uma vez para mim, que aí eu finalizo com esse cara aqui, se der certo. Opa, ele não quis correr? Maravilha. Só que eu vou ter que lutar, o que não é tão maravilha, né? Se bem que você só vai perder a unidade básica ainda. A terra nunca se cumpre. Pega meu arco. O direito de regras. Não vai haver nada de ver. Não vai haver nada de ver. Pelo alto-não, filho. Pega ele! Agora! Eu pedi a sua morte! Corte de ice! Outra província para mim! Gospodar by blood Gospodar by blood Inmortalidade para o cara de Kisler Vitaly, algum exército aí? Acho que não né? O que? Você já bateu em todo mundo? Ah, tem aqui ó... Malandrinho aqui Minha renda está em 10 mil Tá, se eu desmandar todos os meus exércitos embora E passar o turno, eu consigo fazer a competição de 60 mil Muito bom! Inclusive, vou até deixar aqui para... Aparecer o overlay para vocês verem quando que aparecer a conquista E se eu não fizer, eu vou sumir também né? Ok... Volto A conquista da... De 10 aliança militar, essa tá difícil Deixa eu ver se eu consigo comprar... A aliança aqui da... Miawing A aliança A aliança A aliança A aliança A aliança A aliança Ela não quer nem ferrar essa aqui Mas e aqui? 17 mil só para pegar uma linha de defesa Tá bom vai Bem conhecida A aliança A aliança O Kislev A aliança A aliança Aí você pode atacar aqui Nós somos Kislev As bandeiras aqui, pode colocar aqui e aqui Eu vou ter que ir até ali bater no Scrag, porque nenhum dos cara vai, tenho certeza Em teoria eu só volto que ela é em cima agora mesmo Coloco isso aqui, não gosto de afastar a câmera assim que tem que ir para caramba Tem que afastar para achar os cara, e mesmo assim é meio difícil ainda Aqui, foi Passamos É, não vou ter dinheiro para colonizar agora não hein amiguinho Sinto muito ai, acabei de gastar para comprar uma aliança que nem vale tudo isso, só pela conquista O o o o Mas tudo bem, vai dar pra tá caindo. Que lugar pra ser uma coisa tão pesada? Exatamente. Neve. Neve partícula. Ainda mais essa neve que parece que é o sol na terra. O sol bate ali, volta e você fica cego. Agora a gente pode ver o que o Katai tá fazendo da vida aí. O Katai foi praticamente isolada pelos Ogres. Acho que vou ter que tirar aquele mod e deixar os senhores da facção. Dos Ogres ganhar acampamento, acho que tá deixando muito OP eles. E aí E aí Agora eu tenho que aguentar esses peles verdes, ainda bem que eu não me propus a bater nesses Porque esses aqui estão cheios de cidade também, os anões não conseguiam fazer nada com os orques O Hungrim literalmente correu das montanhas e está brigando aqui nessas terras do deserto agora Sério? Ai que preguiça de lutar essa aqui com essa guarnição podre, não vai foda-se pra pegar Apenas que preguiça, ainda mais essa facção que vai ficar voltando o tempo inteiro Pods de Ice Provincia garantida Segura as pontas ai agora Provincia para Orson É o meu poder Eu estava tentando Descobre o meu poder Estou tentando Eu vou cercar, eu vou atacar e eu recuo Vou ficar repetindo o processo Um ferro adequado para uma legenda Eu o mando de eles A força flui em nosso mundo Ok, até mesmo que você alcance ali, é quase certo que ele iria fugir, então... Tava 25, mas não quer deixar emboscado Eu pretendo comprar a aliança dela, se quiser Mas Katai pode cair, não tem problema Mas eu quero pegar a conquista Assim, essas conquistas vão ser muito mais fácil de pegar quando chegar uma combinada, né? Mas, o que der para adiantar está ótimo Advanta para Kisle Set camp a uma vez Minha decisão é moral Eu pedo a total de lojalidade O que é Kisle Extenda minha autoridade Tá, já mexi Aumenta a construção Onde mais que me querem? Não vejo exclamação em lugar nenhum Aqui não tem, né? Faz sentido Não, campanha não, eu já fiz todas as vitórias, torrão Já fiz todas Eu não estou com a vitória padrão do jogo não, velho Meus objetivos são completamente diferentes do que está no jogo Não, eu não joguei não, velho Eu vou esperar o jogo mesmo Ah, jogar demo vai só aumentar a vontade Para que sofrer Ah, é você que eu ia atacar esse carinha aqui No monte de instrumento Não é maior, Orsonista Uh, tudo menos Ele tem que atingir Ah, eu tenho que atingir Ah, deus Ah, doado Lá, eles estão Elas estão O que faz? Nós somos do tipo de順os Que já faz? Doar até que vocês morrem Comprar logo essa aliança. Eu paguei R$17.000 para uma de defesa, não sei se acha que ela vai querer para militar E uma outra conquista também que é pegar a level 30 em 3 heróis simultaneamente Ficar com 3 heróis de level 30 simultaneamente. Mas isso aí também eu faço em off. Se é que eu vou fazer, talvez eu faça outra campanha ainda Mas se eu pegar a aliança eu vou... Marar todos os meus exércitos embora e fazer as 60 mil Sim, eu vou fazer essa. Mas eu preciso primeiro destruir os ogros Que esse é o objetivo que eu tracei para mim. Enquanto eu fazer esse objetivo eu não dou a campanha concluída Não disturbe minha solitude Eu vou levar umas 4 turnos para chegar mais a área de urso ali A Slanesh é a próxima. Sobrou ele Tem jeito não Não dá para fugir Não né velho, é só os ogros do império aqui Tá louco, se eu tiver que matar o Grizzles também eu estou fudido Aí conquista mundial, o cara tem 40 cidades É só vocês verem no mapa ali, onde está a marronzinha é dele Se eu pegar aquele ali eu tenho o mapa inteiro Veja, estou vizinho dele Não tem como me desmotivar, Torral, já estou desmotivado para jogar a Slanesh mas eu não tenho opção não Não é como se eu tivesse para quem fugir Corr não tem sangue, então Fazer o que? Tem que jogar com essa bosta aí mesmo Esse deus fraco Com os demônios zoados e censurados Cairos roubou uma cidade Nem sei qual Rebeldos de Nurgle Não acho que não roubou não De Katai Ah lá no meio Bom, o Hungrim eu realmente fiquei surpreso, porque ele estava apanhando para caramba e conseguiu se recuperar ainda O objetivo do Nakara é juntar todo mundo em uma grande surpresa, quer dizer Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Também Ah, isso aí a gente já não faz mais isso aqui não, Breno. O Ursun tá de boassa, dormindo no colchãozinho dele até o inverno passado. Esse negócio de fenda aí nem me fala disso aí, pelo amor de Deus. Esquece essa merda aí, velho. Pois é, tem até o vídeo do Tarifa, que toda vez que você invoca o Ursun aqui na Terra-mãe, ele desaparece lá de onde ele tá com o Belacor, aí o Belacor fica tipo, ué, ué, mas cadê? Ele tinha capturado? Aí depois ele volta pra lá, quando acaba. O Ursun é a devoção! Não há uma vez, Batman! Isso é o Ursun agora! Ah, eles não quiseram sair daqui? Bom pra gente. O bom é que eles tomam dano independente do escudo. Então, você já tá cercando lá, né, Vladimir? Boris... O rapaz saiu correndo aqui. Os caras brotam exército com essa porra, velho. Como é chato essa facção de ordem, cara. É totalmente o oposto de diversão isso aqui. Eu nunca vi você tão chato, velho. Fica brincando de gata e rata aqui, velho. Antes fôssemos uma esfera, pelo menos, que é uma facção legal de caçar eles. Eu tirei a corrupção inteira de Norsk, como é que tem o deserto do caos na cena aqui? Os caras brotam assim! O manhã está aqui de boa! Ivan... Eu não me importava, não me desligbro. Você deveria se puxar. Não me lembro onde eu tava! O cheiro é isso, cê! Ok! Ivan... Você está indo lá para ajudar em Num? Estube Os caras já meio que já pegou A ideia de que eu ia atacar Então pode voltar para o porto aqui Só para segurar a ordem pública Vitale pode voltar para cá Você vem para cá E acho que é isso A ideia de que você vai atacar Você vai se derrubar o seu inimigo. E nem fudendo, velho. Inclusive saiu um mod aí nessa semana na oficina lá do Warhammer 3, cara. O cara fez uma resquinha lá pros... Os... Os guerreiros de Tzint. Nossa, muito bonito, velho. Mas eu mostro aqui. É, na montanha ainda, tá louco, velho. E aí, Nicholas, boa noite. Sem condições, cara, sai louco. Ficar andando ali, acampamento do outro lado da montanha. Os caras recrutando uma alcança gigante. Eu sem caminho nenhum subterrâneo pra passar ali. Simplesmente um inferno. Mano, tá indo todos os meus aliados pra cidade que eu pedi ali de Gorcel. Se nem assim eles pegarem, tem algo muito errado. E eles perderam. Uma salva de palmas, por favor, chat. Uma salva de palmas. Vamos aplaudir os profissionais. Porque os caras são muito competentes, velho. Mano, parabéns aos envolvidos. Muito bom. Pô, eu só tenho trabalho profissional nesse lugar, velho. Nunca vi um hiper tão inútil. MISTã DUS Não é o .... a textura das crias do caos do Tô quase pensando em jogar Chaos Bane, só pra zerar ele O negócio tá que abandonado na minha Steam Vou pegar ele pra jogar um dia, sem meme Chato pra caralho, extremamente joativo, mas vou pegar pra jogar Ah, paguei por essa merda e tem que zerar o jogo, pelo menos Ah, vou fazer tudo, eu paguei, pô, oxi O Vatrins Feritório Tormenta Ah, foda-se É, não vou passar mais ódio do que eu já passei no... No Chaos Gate lá, velho Com certeza não Porque meu ódio é do Chaos Bane, só que aí repentiu Tanto isso aí eu consigo viver Cara, não é como se eu não quisesse acabar com eles, velho Tô tentando Eu pedo eles mortos Fiquei o meu olho Nós somos pazes Peguei meu rosto Ah, mas aquele Play Together é mó bugado, Matheus Quanto que tá o Chaos Bane aí na promoção? Pega aí a versão básica, velho Aquele Play Together é muito bugado, toda hora caiu o negócio, velho Que rato pra caralho isso A terra da terra nunca falte Lorde de todos Minha mesa de voz Minha mesa de voz Minha mesa de voz Ah, tem relação de amor e ódio com muitas coisas, velho Só mais um dia normal na minha vida Convento finalmente destruído Essa desgraça Acabei com as freiras, velho Estou chegando Estou chegando Estou chegando, amiguinhos Próximo turno eu destruo Próximo turno eu destruo Próximo turno eu destruo Vamos ver se a Miawing aceita fazer agora o negócio aqui Caraca, ainda não, velho Estou levando para você Faz isso não, Zang, o que? Aliança com a Miawing, velho? Cara, só vou fazer aliança com ela Para ganhar conquista, velho Depois eu acabei a campanha Diablo 2 joga? Tá louco, velho Paga o que? Os Bane felizes Ao invés de dar dinheiro para Blizzard, velho Eu tenho a Green Doll Eu só nunca zerei Quem disse em pagar Vai streamar fazendo jogo pirata Para você ver o que acontece no seu canal, amiguinhos Tem gente aí que streama fazendo jogo pirata Mas é Só tenta Normalmente é a segunda opção, amigui Comecei para eu ter que acabar Apaguei o jogo, se não acabar ele eu vou ficar puto Eu paguei e está preso na minha Na minha Steam Inclusive quando eu comecei a fazer o canal no Youtube A ideia era justamente essa Resolver todos os jogos pendentes Que eu tinha na minha Steam Então boa parte eu joguei Porque tipo Eu estou aqui na minha Steam E vou fazer conteúdo Mas só para me livrar dele Por exemplo o Mad Max lá O Mad Max eu joguei sozinho Antes de ocultar o canal Achei legal, comecei e tal Mas depois achei um saco foda Aí joguei em live, acabei e vai foda-se Eu tenho o Grindelwald aqui Mas acho que é a versão básica Eu tenho o Grindelwald aqui Mas acho que é a versão básica Ele tem uma caralhada de DLC lá Foi o Vigário que falou inclusive para pegar o Grindelwald Pega o Grindelwald, vamos jogar juntos Nunca jogamos juntos Mas é isso aí Fortificar território Uma terra mãe fértil Fortalecida por rotação de cultivo e por esterco de urso Revigorará o espírito caso os elementos sejam colocados para defender a nação A taxa de reposão de baixo é mais de 12% para a unidade de urso elemental Ok Coastal Team Vladimir Vai ficar mais um tempo repondo aí Vamos ver se agora a Miao Inga aceita a aliança Primeiramente As forças de Nan-Gao não podem desistir Caralho velho, não é possível isso não, minha senhora E se eu te tá... Eu não posso te dar nem uma cidade e você tá longe pra cara de mim Trinta... Trinta e dois, oito, sete, dois Ah, beleza Ai, beleza, velho Pior que ela é a que tá mais perto de aceitar, velho Eu já tô numa guerra dela, eu tô com todas as guerras dela, velho Não tem uma guerra dela que eu não tô Não tem uma guerra dela que eu tô... Corre! Não tem uma guerra dela que eu não tô em uma guerra dela, velho Miao Ying, você é considerado valente de nossa assistência. Agora eu vou trocar os zeros, eu já falei, aguenta aí, tenha paciência. Advance para Kislev. Boiar o Kislev. Esse lad é meu. Para a Madre Kislev. Se você não atacar essa cidade agora, você nunca vai atacar essa cidade. Só faltou chegar os Elphos aqui para ajudar, porque o resto está tudo aqui. Por o Cometa! Precisa-se! Os ladrões caem com ele! Quam, quam, quam! Quam, quam, quam! Meus pais foram dar rolê com o pessoal da escola deles. Aí meu pai está aqui gravando aqueles vídeos bem tiozão, sabe aquele vídeo tiozão? Que ao invés de estar na horizontal, está na vertical. Geralmente quando você vai fazer um vídeo, você grava na vertical, mas tiozão sempre grava na vertical. Aí meu pai, tiozão que é, gravando aqui na vertical no bar. É tão bonitinho. Estou se divertindo. Eu acho bonitinho. Ai, agora vai ainda. Vou ter que lutar porque, porra, esse exército aqui não teve um Test Drive ainda, velho. Então, olha essa aliança, amigos. Olha essa aliança! Um exército do Império, um exército de Kislev e um exército de Elfos da Floresta. Essa aliança nunca antes foi feita em nenhum momento da história, velho. Vamos lá. Em nenhum momento, em nenhum evento, seria capaz de unir tanto ódio quanto esses logros aqui. Vamos lá, né velho. Daqui um minuto e vinte eu entrei na batalha. Então, Maremburgo, recuperar essa terra que era sua. Nunca duvidei, velho. Ah, caralho, está cheio de gente, né? Gente, nem chegou ainda. Ah, o da Amazon nem tanto, mas o da Plataforma Vermelha aí é choque, velho. É muito caro agora, velho. R$40,00, está louco. R$40,00 para receber 15 séries de adolescente no colégio, para os adolescentes igual o Jotaro do Jojo, que tem 17 anos e tem 3 metros de braço. R$40,00. Tá com a gente antes da batalha acabar? Acho muito legal essa batalha que você entra como reforço Ou que tenha algum aliado reforço É muito legal jogar Uma das minhas preferidas Não importa a escala que seja a batalha Você vê essas várias culturas Brigando, não só duas Vamos lá, lá vem o exército Pancada aqui Olha lá como vem Olha como vem Chegou o primeiro grupo Segundo E agora Já veio um ali Tá faltando urso aqui ainda Chegou mais ali Chegou o gronzinho Acho que agora acabou Olha esse exército Só vamos Só vamos bora Pancada ali Pancada ali Pocados Aparece a luta Eu vou mostrar o mapa, bicho. O que você quer ver do mapa? Ah, o Marienburg já tá dando um pau nele já, velho. Não, isso aqui não é Marienburg, isso aqui é Gursel. É cidade em cima de Marienburg. E aí que chegou os Elfos, hein? Só bem que tem um Leopardo intruso aqui, mas... É, o que aconteceu? Fiz parado de nada? Tem que colocar a barricada aqui, amiguinho. Em cima da terra, por favor. Tem que ser um Leopardo intruso aqui. Toda hora vocês param aí é foda né Então parece que a batalha acabou, vocês estão perseguindo e param de lutar Lide com isso, Scrague apenas lide com isso Scrague! Partos de ice! Para batalha! Faça guerra! Power não questionado! Coloque eles abaixo! Tem império, tem tudo Quatro culturas numa guerra Todos juntos em uma coisa O ódio pelos ugros E nada mais forte que o ódio Eu sou desesperado! Eu sou desesperado! Muito triste Agora vamos sair no soco os elfos Porque ninguém gosta de elfos Ataca os elfos Traição no meio da batalha Beleza, acabou o ogros Calma, tirei a mão Não, estou bem impenado Os caras querem chamar tipo uma senca e fazer tudo ao mesmo tempo E depois o jogo traga sabe porquê Muito bem elfos As alianças pela ordem Está paradas desde que chegou aqui Desbocar, ok Discípulos da Bocarra Morto! Grande dia senhores Apenas grande dia Agora Agora vamos tentar comprar de novo A aliança da Meow Wing Beide, você busca a sabedoria do Storm Dragon Ou a força? Mano, ainda não dá Não é possível Mano, de qualquer forma Eu vou fazer aqui a minha loucura Vai morrer muita gente aqui agora, tá? Eu estou achando que ainda não vai dar o negócio Mandando todo mundo embora para tentar fazer a conquista Vai sobrar só o Constalte A você aqui Vai atacar aqui Vai atacar aqui Vai atacar aqui Aí pega Coincidão destruída também, grande dia A de três heróis eu faço outra campanha Será? Você precisa de nós Eu não vou sobrar Provavelmente no Mapa combinado mesmo Achei que não vai dar a chegar A 60 não ainda Tava falando que tinha 45 mil em exército Deu bom não Tem uma de 20 mil só se não me engano Acho que é de 20 mil eu não vou dar para fazer E agora ainda que a chance caiu mais ainda Porque eu não tenho exército Enfim, passa, pega essa de 20 mil aí Abraço Aí, bons rendimentos Já ganhei a conquista aqui E aí 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 Aí falou que eu tinha 45 mil gastos em exército ali E aí Beleza então Se eu estou ganhando tudo isso Era para chegar mais perto E aí 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 E aí